Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O Moreira mandou o bandeirão. Tá, vamo esperar por aqui. Espero o Vini definir lá e a gente já pega uma posição. Se for favorável, dá pra gente segurar uma guarita por aqui. É, galera, também não curti a habilidade não, mano. Clicando ela de novo. Um exemplo, a gente tá aqui com o time da Intz tem ainda, Will. Sei lá, o Moreira botou uma bandeira aqui. Então aí, pronto, ó. Ativei, ó. Ativei, galera. Lá no mapa, tá vendo? Tá piscando, ó. Deixa eu dar um zoom, deixa eu dar um zoom, deixa eu dar um zoom. Dá um zoom pra ver, Will. Não dá pra ver, fica muito em cima do outro. Muito vermelho. Vê se tem casa verde de novo, vê se tem casa verde de novo. Tem um aqui. Três andares lá em cima, casa verde já tem, tropa. Casa branca, casa branca, vamo ver casa branca, vem. Tem ninguém não aí, Vini? Tem, 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 tem. Casa branca, bora ver casa branca, tropa. Vem rápido. Já tem, três andares tem, três andares tem já. Tem, tem cara lá em cima do três andares já. Não por isso, mano. Vem cá, galera. Tá, então vem aqui nessa casa aqui, galera. De dois andares, vem, tropa. Rápido, tem que achar um posicionamento. Ah, tem também, mano. Tem não. E agora, gente? Ah, mano, vamo que? Ah, quero saber não, mano. Que dá um posto de escada aí, véi. Tem gente em todo lugar. Túnel, túnel, então, sei lá, mano. Vai ficar lá onde eu tava lá não, pô? Represa, bora, bora, vem. Represa, confia. Ué, tem cara lá, tem cara lá. Se tiver aí, é zoeira, mano. Ué, tem cara lá, pô. Vou ficar aqui, eu, nesses equipinhos, depois, na rua, nesses caras, pô. Acho que é só, não sei, pô. Nessas casinhas aqui já tem. Os caras dessa casinha aqui tá onde, Alvini? Ah, tem um monte de jogada, pô. Ah, se bater o pau, quebra, hein? Ah, vamo pegar a represa, galera. Represa. Mano, o Rog não aguenta jogar com sombra, mano. Dá uma queda de espécie. O Rog não aguenta pela negativa, beleza? Lush? É. É. Sub-se ali. No cômodo que eu tô sem. Ativabilidade. Botaram o mini embaixo. Ah, botaram o mini embaixo. Eu botei o mini em cima, eu botei o mini em cima. Eu botei o mini em cima aqui dentro. Eu botei o mini em cima aqui dentro do cômodo. Fizeram mais uma. Vamos fazer uma granada só de enganação aqui. Vamos ver se cair. Estou com a lança, hein, tropa? Minha aqui embaixo. Eu botei o truque. Agora um gelo. Fizeram isso. Granada? Quem foi? Minha, minha, minha. Minha, minha. Não, minha, minha, finaliza. Não vou. Tem. Mas que eu não ia. Tá, tranquila mesmo, galera. Prepara, hein. Fica atento aí. A gente vai ruxar nesses caras. Não vou esperar muito, tá? Vou por ti. Só por uma decisão, só por uma decisão. Só por uma decisão. Trazer falar, Chere. Will. Ó, miei muito. Mas não ruxo não. Vamos salvar? Não, salva aqui hoje. Desce todo mundo, desce todo mundo. Desce todo mundo. Vamos ruxar. Bora. Dei cap em um. Um. Dei cap em um. Um. Carregou o MP. Deu bem outro. Boa, Noda. Tô procurando fazer. Ficou comigo último. Ah, mano. Sai daqui, banho deitado. Sai daqui, banho deitado. Só tem um último. Cadê ele? Tá aqui com a gente. O... Ok. Boa, boa. Tá bom na olhada. Mano, os deitados... Marca posição, Will. Marca posição. Marca minhas costas, Will. Boa. Tá, o cara fez o gelo em cima, não foi, Vinny? Ah, você... Sim, o cara ficou com o gelo em cima, pô. Eu vi, mano. Eu ia tentar salvar na hora. Mano, o cara... O cara fez a lanção maladrada e o expedite ali, ó, velho. Ó, tamo safe, cara. Vamos pegar... Eita a meca, droga. O lado aqui tá tudo de boa. Dá pra nós ficar no negativo e dar represa, xerim. Eu vou encostar lá. Vamos só. Eu também. Vou encostar aqui no negativo. Prefiro eu enxer no meio, tá? Tá, igual o negativo. Vamos fazer uma sacada aqui, ó. Mano, mantém a marcação de vocês. Noda, não cai. Fique espalhado. Ó, tem um cara lá mesmo, ó. 53, 53. Se estiver vindo de um lado, a gente junta, tá? Vou fazer o suporte pra vocês. Cada um marca um lado. Boa, Will. Boa, Will. Só faz a marcação. Se vir reto... Quebra, gelo! Tem granada, Will? Mantém, Lu, pessoal. Caraca, ficou meia hora. Vê que tem granada. Vê que tem granada. Se eu tenho granada, tem duas. Tá. O press já faz, tá? Dropa uma. Acho que você, tropa. Tem que não perder se tem não. Boa. Acho que eu precisava de uma granada. Não. Não tem? Tá. Mas eu acho que é um solo aqui no skipinho. Acho que é só um solo. Tem devido, tropa. O jogo é nosso, mano. Não, não dá cara. Não dá cara. Não afoba, não afoba, tropa. Eu vou dar um capão de DSVD nesse caso. Will, qualquer coisa, granada e comba gelo. Eu e tu. Faço uma, tu faz outra. Aqui não saiu ainda. Tá saindo. Dois, dois aqui, tropa. Saindo. Miluxou. Não veio um. Não veio um arco. Não, não veio não. Também aí. Finalizei. Will, granada no gelo, tropa. Quebra, 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 quebra. Morreu. Faltou dois, faltou dois. Boa, boa. Acabou. Quebra, quebra, quebra. Ai, meu Deus. Cláudia, tá logo. Primeiro mulherzinho, né, tropa. Muito obrigado. Gravar nos peitos dos caras, tropa. De novo, hein. Galera, aproveitando, tropa. Depois, quando sobrar um tempinho, vai lá no meu canal, tropa. Saiu um videozão novo. Aproveitar pra fazer o anúncio, né, que tá todo mundo em live. Aí, eu vou cair nas minhas paçoquinhas, tá? Só porque... Obrigado, né? Deja só. Só pode ter aí. Tô, dropeu, dropeu, dropeu. Fala na caixa de dois, agora. Vou ficar na caixa de Harry Potter. Tá, vamos ver se tem alguém embaixo, galera. Será que tem alguém? Tem ninguém, tem. Chamaram o drop, chamaram o drop. Tá, então vamos manter aqui, tá? Harry Potter tem aqui. Olha dois, dois, pô. Sash. Não termina, não termina. Não termina. Não tem. Ninguém? Tá. Will 120. Noda. Marca... 150 SE. Tá, então vou marcar da casa, olha. Vini, fica marcando o costo aqui, Vini, sentido W. Estou estourando um... Um carro monstro lá, estou indo. Deixa eu olhar aqui, então. Por que você estourou um carro monstro? O que? Estou badão. Ei! Olha a 6, papai. Eles vão querer passar pra cá, tá? Marca daí, eu vou marcar daqui. Harry, vai puxar a cara aqui em mim depois, hein? Aqui também. Vini, parece que ficou aqui. Eu tenho lá. Boa, boa, boa. Boa, Vini. Tu consegue ter uma visão boa daí, Vini? Muito boa? Não, só anda a capela. Tá. Penta pegar uma posição que tu consiga marcar bem esses caras, Vini. Tu não pode... São só três, eu acho. Três ou dois, tropa. 129 em um. Boa, Vini. Atrapalha a vida desses caras, mano. Vocês estão me marcando muito. Não vale a pena ficar dando a cara. Tem quem é aí embaixo, nessas casinhas de baixo? Tem, mas tá safe. Mas tá safe, Jair. Eu acho que ninguém vai se mover aí não, Will. Nessa tua posição não, mano. Só cuidar um pouco. Ah, tu quer que eu abandonou nela? Não. Quando eu falar, vem, tu vem pra cá, tá? No, da granada, tem? Não. Tá. Só flecha. Jair, eu tô com medo de um desse esquerdo, tá ligado? Não, acho que não dá pra cá. Sim, não é. Mas vão vir. Não, não dá pra cá. Não, não dá pra cá. Vamos ter que sair. Ou vai tu de esquerda, ou vão vir. Ó, vim de esquerda, vim de esquerda. 114 em um. Fiz flash. Vão recuando, Jair. Volta recuando, Jair. Se abrir na direita, eu mato. Se abrir na direita, eu mato. Tá o chão aqui, tá o chão aí, ó. Ah, tomei de doze. Tá no quarto, galera. Tudo no quarto. Três embaixo. Mano, subir aqui, tá em cima da casa, tropa. Atrás do sofá. Ó, mano. Eu vou pra trás lá, por eu, mano. Pode manter aí. Você não entrava com sombra, mano. Por quê, velho? Tá indo em cima, Nuda. Tá indo, tá indo, Nuda. Fala, galera. Rápido pra esses caras, mano. Rápido pra esses caras depois que ele tá defendo. Ah, morri. E eles um pouco, subiu. Vou fazer granada aí pra tomei. Tomei, tomei. Ah, atiu aqui embaixo. Tem um embaixo, tropa. Dois em cima e um embaixo. Cuidado, Vini. Mano, eu tomei das minhas costas, velho. Como é que eu tomei costas daí, velho? Dá pra te descer, velho. Não, tem uma bala. Boa, 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 boa. Mas tá travando muito com sombra, velho. Meu Deus, velho. Diga dentro da casa, velho, pra você não tomar costas. Nossa, Deus. Nessa casa eu acho que ainda tá safe, velho. Deixa eu ver. Tô não. Só na frente. Tá não, tá não. Tá lá. É, tá. Nela tá. Só que no cantinho dela, só. Ah, olha como tá travando. Ela até travou de vez agora. É no espaço todo, eu acho. É, acho que é no espaço todo. Rapaz, quanto gel. Vou alugar, galera. Vamos lá. Não sei o que acontece com o celular, velho. É, troca, quando ele tá travando... Ó, quando o meu celular começa a travar um pouco e eu morro, ele trava de vez, tá ligado? Aí ele trava de vez, fica assim, tutututu, que nem vocês tão vendo aí, mano. Sempre assim. É isso que eu falo, mano. Bem que nós podíamos migrar todo mundo com o iPhone, a IPX, tudo do iPhone, ia ser bem melhor, mano. Não, tá de carro, filho. Eu devia ter atirado antes de carro, pô. Era um tiro cada um. Pô, meu rapaz, eu quero lá embussar. Não, meu rapaz, eu vou botar o observatório, filho. Depois eu me lanço pra lançar. Você vai junto comigo. Meu carro do lado. Fui. Porra lá. Eu pego depois, vou botar a minha área primeiro, senão vocês vão passar a mão na minha área, né? Eu também. Eu acho que é que nem eu botar uma mina na água, tá ligado? Se o cara pisa nela, ele é muito azarado. Não tem por que ele ter ido pra água, tá ligado? Não, não. Também não tem por que ele ter pego o meu radinho, entendeu? Ó, pra deixar ele ensinar nas antigas, tu ia ver eu só na água bugando, filho. Pegar a mesa. Ele nunca bugou na água, ei. Ele nunca agachadinho na água, né, velho? Segura a pontinha da água. É, pra segurar... Quer botar aqui ou anda beirando a água, filhote? Não, pra segurar a ponta eu já... já fico em água já. Mas pra matar, não. Tô falando do que? Ah, nem lembro mais, não. Ah, mata. Entz, bem, B8, tô trocando. Entz tá matando todo mundo, cara. Eu vou me lançar lá pro observatório pra ver essa trocação. Uau, né? Eu vou lançar, eu morrer lá, filho. Já vou lançar o rei, já ouvido. Olha, eu tô voando pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, cheio. Olha os caras tirando aqui, diabo. Onde que tava o coletizinho? Três ou... Eu peguei. Tem colete dois. Tu quer? Três. Pegou. Qual foi? Eu falei que ia pegar, mano. Ela falou que ia pegar. Peguei, peguei. Cara, mano. Eu achei que você não ia vir. Tá brincando. Ô, Vini, cuidado com esse carro aqui, Vini. O pau tá torando aqui, Vini, ó. Tá onde? Tá onde? Tá onde? O pau tá torando aqui, Vini. Tá onde, colete? Ó, ó. Aqui, ó. Colete. 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 Tá aí na torre, Vini. Tá aí na... Custa na torre, Vini. Ô, Noda. Sabe o que aconteceu, galera? IMPZ e IPEM estão nessa briga. Até onde vai ver com quem fica o observatório? Agora eu fico olhando pro outro, olhando pro arredo. Gabungoto, me paro. Noda, o radinho era de trás da plataforma amarela, hein? Eita. Era. O que é isso aí? Ah, mano. Não deixa o radinho mais, não, tropa. Na moral, mano. Isso aí. Ah, tem que... Só vale... Só vale 3 gel, né? Só? É. Me dá, pô. Tu gastou gel? Gastei. Né? Ah, não. Tinha só 2? Hum. Tem mais burretos na eu. Eu vim deitar, 3 gel. Ah, vim. Fechou, dale. Você fechou, dale. Gol. Matei ele, matei ele, matei ele. Tem 2 capas. Ah, tomei capas da casa. Tocou, velho. Capa não, tomei... Não valeu, não. Salva aqui, tropa. Tô indo. Sacou, velho? Não, eu tô. Mano, esse cara aqui tinha 25 gel, mano. Mano, essa WM com acessório estoura colete, mano. Ah, jura? Mano, o cara tava com velho... Charinque, ele fez uma descoberta do ano, tropa. Por favor. Você é em gelo, mano. Eu tô com 5, pega aqui, meu. Ué, eu peguei 2. Eu peguei 2 de bolinha, pô. Eu peguei 2 de bolinha que você se matou ali. Hum? Tô, mano. Ah, jura. 90 no peitinho. Não, eu acho que eu achei que ele ganhava muito o colete, tá ligado? Mas meia tanta pra não disparar. 150 no outrozinho ali, perdeu o coletizinho. Abrei, tem reparador aí, pô. Para o deparadorzinho. Eu não. Não, pegou, pô. Nem pegou, se não. Tá, vou marcar o time da frente, então. Vou marcar o time da frente. Aqui, vê se o outro deve ter, pô. A biblioteca tem também. Então, acho que eles vão vir. Se a biblioteca, eu acho que não vem a biblioteca. Deixa nem, acho que o meu lado nem precisa, né? A biblioteca pode querer aproveitar a trocação. Pode sim, tem. Tinha o time na casa do telhado quebrado, moda. Tinha o cara do telhado quebrado. Mas lá é safe, pô. Não, o telhado quebrado é safe? Ah, do telhado. Eu olho negativo de dois andares. Tu olho negativo de 60, não é? Ah, é, pô. Então, mano. Vai vir o cara aí? O telhado quebrado, acho que vai vir para a sua direção. Tá, não, eu tô lá. Eu vou dar um bom algum lugar, mano. Vini, dá pezinho aqui, vou derrubar um cara. Aonde? Vai sair para a biblioteca, Charinho. Vai sair para a biblioteca, Charinho. Vem, Vini. Se eu tomar capa, eu tô com medo de tomar da pedra. Entrancou, Vini. Volta, volta, volta. Não, tô gelinho. Vai, vinte e meia aí, dá... Vai, 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 vai. Tô eu, filho. Ó, aqui já. Cuidado para não entrar. Vamos para a esquerda, vamos para a esquerda. Igual ele para a esquerda aqui, ó. Igual ele para a esquerda, troca. Eu com medo, hein? Vai comer, Vini. Tomei costa. Ah, mas eu também, ó. Tomei costa, troca. Tomei costa. Vem, 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 troca, por favor. Não deixe de ajuda nenhuma. Não. Tomei costa, troca. Galera, vamos priorizar a nossa cerca. Volta, Noda. Volta, volta. Eu vei dois aqui, troca. Tá, vou avançar, tô avançando. Não, agora eu voltei, agora eu voltei. Não, então, mas fica nessa cerca aqui, ó. Cuidado do concha da gente. Dois maria. Aqui já tem, aqui já tem, troca. Tomei quanto? Tô safe aqui, ó. Tô safe aqui, ó. Dá para a gente engolir os caras aqui ainda, troca. Marquei um aí. Mataram ele aqui, eu acho. Os caras já voltaram, né? Por que que eu assisto pegar a doze nova? Não sei. Vai lançar, Noda. Tô com um lego da miséria. Confie, confie, tropinha. Ô, Noda. Vini. Vamos sair pelo gajo, pela direita, tá? E vamos fazer balão nesses caras e pegar de fora. Eu vou rilar um kit, então. Tá, vou rilar só um... Tomar meada, vou rilar um kit e vou passar. Vou ficar sem coisa, bora. Já fui. Tem aqui na cerca. Pega na cerca, pega na cerca, foca na cerca. Tomei um negador, tô aqui. Tomei um. Vou caro aqui. Tomei um. Eu tô com um lego da miséria dentro. Dentro desse cabelo. Os caras em ultimador me ferraram, Chorinho. Mano, eu tô muito lagado, tropa. Nossa, muito cara embaixo, marcando, mano. Mano, eu tô com um lego muito alto. Ah, mano, eu acho que era pra gente continuar ou a engolir ou ficar no nosso canto. Pois é. A gente foi e voltou. Aí só tomou bala. Eu nem atirei. É, aquele copo no começo e termina, né? Teve um posto, mano. Uhum. Eu esperava que ele posta. Ou vai, ou não vai, tá ligado? O ganho da B8, ó. Se pagar as apostinhas, tropa, é nóis. Não tem nada, não. Ó, o Kevin mandando um ovinho. Tamo junto, Kevin. Valeu, mano. Não. Não. E não. A gente treina muito difícil.